Conseguir um emprego, adaptar-se a um mercado que passa por transformações que ficaram ainda mais aceleradas com a pandemia, esse é um dos desafios do mundo do trabalho. Segundo a edição mensal da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Covid-19, o Brasil tem 12 milhões e 900 mil desempregados. Conquistar a tão sonhada vaga num cenário tão incerto exige capacitação constante, foco, análise do mercado e muita, muita insistência, entre outras habilidades. Este é o assunto da nossa entrevista de hoje. Em relação à busca de emprego, qual seria a recomendação? Porque muitas pessoas entendem que a interrupção das buscas seria o melhor a se fazer neste momento. E qual é a sua recomendação? Devo parar de buscar emprego agora e esperar um cenário mais favorável ou não? Devo continuar procurando emprego? Na verdade, seria mais ou menos fazer as duas coisas. Então, assim, continuar procurando na medida do possível, mas também, aí o que é mais importante, se preparar para essa busca. Então, eu brinco que procurar emprego dá trabalho, né? Você precisa sair um autoconhecimento, saber das suas habilidades, entender o que está faltando em você para buscar um aprimoramento, entender o que está acontecendo no mercado. Então, acompanhar bem de perto como que o mercado está na sua área. E, sim, se descobrir, se for sabendo de uma vaga, manda o seu currículo, envia o currículo. Você não pode perder tempo, né? Não pode ficar paralisado. Eu sei que é uma época, um período que assusta bastante. As pessoas estão sem receber nada mesmo, né? Contas chegando, tem que arcar com os custos de uma casa. Mas, assim, esse medo não pode te paralisar, pelo contrário, tem que te mover. Então, é assim, procurar aperfeiçoamento e entender o mercado de trabalho é o principal nesse momento. A gente entende e recebe muito a recomendação de que, neste período de pausa, seria o ideal fazer um curso ou buscar a requalificação, que é o que você nos traz agora. Mas, muitas vezes, investir neste curso fica completamente inviável pela falta de recursos, de salário e a impossibilidade de se pagar para ter essa requalificação. Como fazer? Muitos cursos foram ofertados de forma gratuita. Então, buscar esses cursos gratuitos. Tem muitas instituições hoje que estão concedendo descontos maiores do que concediam antes da pandemia. Tem muito empresário preocupado, sim, com o que o país está vivendo. Então, tentar uma bolsa. Mas, aí, também, assim, não sair buscando para qualquer área. Foca exatamente no que você precisa. Onde eu estou em déficit no meu conhecimento para buscar uma oportunidade de trabalho? O foco é imprescindível nesse momento. Não focar, assim, eu tenho condições de me candidatar para essa vaga? Ótimo. O que está me faltando? Então, de repente, se é um curso, buscar os gratuitos, esses cursos rápidos, que eles até geram certificado digital e as empresas aceitam, sim, isso no currículo. E procurar descontos, pedir que as instituições concedam descontos. E, Andresa, quem está se profissionalizando hoje já está completamente inserido nessa nova forma digital, completamente digital, inclusive de se buscar emprego. Pelas redes sociais, inclusive, pelos grupos, pela troca de informações no ambiente digital em busca de um emprego. Quem é de gerações anteriores já estava mais habituado a levar um currículo, a enviar um currículo para os conhecidos? Como que isso acontece nos dias de hoje? Essas duas formas, elas se misturam? Antes da pandemia, sim. Você tanto poderia levar um currículo, como buscar essas vagas de forma digital. Então, se candidatando, colocando seu currículo em banco de dados, ou da própria empresa, ou de sites de vaga. Com a impossibilidade de as empresas estarem recebendo os candidatos na empresa de forma presencial, as pessoas precisam se adaptar. Então, precisam, sim, buscar mais um conhecimento. Então, buscar conhecimento de que forma cadastrar um currículo, como fazer um currículo digital, como anexar, né? Porque, às vezes, você não basta entrar no banco de dados, você precisa anexar algum material. Então, aí, vale pedir ajuda para os mais novos, né? Para os filhos, até mesmo para os netos. Então, precisa... vai ter que acompanhar essa mudança. Quem resistiu até agora, não dá mais para resistir. Vai ter que se aprimorar nesse sentido. E o mesmo vale para as entrevistas, né? Que não são mais presenciais e que passam a acontecer também online. Quando a entrevista era presencial, eu sempre falava, chega com um pouquinho de antecedência, toma uma água, respira, né? Hoje, você também precisa desse preparo, mas é em relação aos equipamentos. Então, testar, ver se o seu celular ou o computador que você for utilizar, se ele está apto para aquilo, entrar com um pouquinho de antecedência, entender qual é o link que a pessoa te passou, qual é a ferramenta que o entrevistador vai usar para te entrevistar. Tudo isso é bastante... pesa muito na hora, né? E o psicológico conta muito, né? Exato, as pessoas acabam desanimando no primeiro não, ou então acredita que para aquela função tem muitas pessoas, muitos candidatos, mas não pode desistir, porque para toda vaga existe o candidato certo. Então, a pessoa pode ser o candidato certo, né? Se dedicando, passando para o entrevistador que tem conhecimento sobre aquilo. Nem sempre dá certo na primeira vez, né? Mas tem que insistir, não tem outro jeito. A tua análise, esperança e foco seriam palavras essenciais. Exato, foco principalmente, né? Para saber exatamente o que quer e buscar a vaga naquilo que consegue oferecer para o empregador. Porque também não adianta, ah, eu acho que eu consigo essa vaga. E aí chega na hora, não tem as habilidades necessárias. Então, aí sim vai estar perdendo tempo. Então, até aproveitar que hoje não precisa sair de casa para procurar emprego, né? Faça um estudo mesmo das empresas, do que o mercado está precisando e se candidate para aquela função que você sabe que vai conseguir desempenhar o papel. Até para não ter essa frustração maior, né? Para não se frustrar. Obrigada, Andressa. Muito obrigada por estar conosco e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.